Nos rios da Babilônia As suas margens andei Nos seus salgueiros pendidos Arrependido chorei Juntei ao rio meu pranto E no salgueiro eu deixei Minha guitarra e meu canto Que em minha terra eu cantei Nasceu a flor e o espinho Onde eu pisei e dancei Longe sem ver o meu ninho Não mais sorri nem amei Medi com minha tristeza O infinito do amor Descei com medo e coragem O peso imenso da dor Cantei ao mundo o meu canto E no meu canto eu deixei Rolar meus rios de pranto Tanta saudade eu passei Nasceu a flor e o espinho Onde eu pisei e dancei Longe sem ver o meu ninho Não mais sorri nem amei Mais voltarei Mais voltarei Mais voltarei Mais saltarei Mais voltarei Mais voltarei Mais voltarei Mais voltarei Amém.